Olá pessoal, passando aqui para dar um recadinho para vocês. Eu ontem à noite eu fui diagnosticado com Covid-19, testou positivo. Durante o dia de ontem eu tive o dia todo de atividade, a começar de uma atividade física que eu fiz intensa de manhã cedo. Pedalei quase 50 quilômetros, depois a atividade normal no dia a dia. No final do dia eu tive uma indisposição e como eu tenho feito testes regulares de Covid, justamente por conta dessa minha exposição, nas cidades, com as pessoas, até em casa, com meus filhos, minha esposa, eu termino tendo muito cuidado, eu convivi muito com Covid, muito de perto. Lá dos meses de março, abril, maio, quando eu estava na secretaria com o prefeito Romero, eu tenho feito vários testes. E aí fiz os testes, fiz o de sangue, a sorologia, fiz o suave, o de sangue deu negativo, o suave deu positivo, ou seja, eu fui diagnosticado com Covid e prontamente cancelei minha agenda, eu tinha uma agenda grande ainda à noite e uma agenda grande hoje pela manhã. Aliás, manhã e tarde, era o dia todo de agenda no dia do domingo de hoje, mas infelizmente eu tive que cancelar, ou felizmente, para que eu possa me recolher e tomar conta da minha saúde, eu estou bem, eu estou sem absolutamente nenhuma, nem a indisposição que eu tive, por exemplo, durante o dia de ontem, no final da tarde, eu tive hoje. Não tenho absolutamente nenhum reflexo da pandemia, eu estou assintomático. Eu não perdi paladar, olfato, não tem coriza, não tem tosse, não tive febre, enfim, nada disso. Eu ontem mesmo prontamente recebi o kit do Hospital Pedro I, estou sendo medicado com Ivermectina, Decadron e Azitromicina, apenas isso, porque eu sou assintomático, então não estou tomando outras medicações e sendo acompanhado, para assim que o meu IgG, meu anticorpo crescer aí, estiver bem, eu posso ir para as ruas conversar com vocês, conversar com a população, mas estou super bem, tranquilo, sem sintoma nenhum. Então, vamos lá, boa semana aí para vocês!